O Jornal Nacional registrou a ação de ladrões num viaduto do centro de São Paulo. Alguns, conhecidos da justiça, que saíram da cadeia e voltaram para o crime. A reportagem é de William Santos e César Galvão. O viaduto Santo Ifigênia é um dos mais antigos da cidade de São Paulo, 103 anos. Leva as pessoas à famosa Rua 25 de Março, ao Mosteiro São Bento e ao comércio de eletroeletrônicos. O crime manda no viaduto. É só passar alguém falando ao celular para virar alvo dos bandidos. Todos olham ao mesmo tempo. A perseguição à vítima começa na hora. Sem perceber nada, o homem de blusa preta está cercado por sete criminosos. Três são idosos. O senhor de cabelo branco arma o bote. Em um piscar de olhos, o celular roubado está escondido no jornal. Reveja a ação em câmera lenta. Os bandidos estão sempre atentos às pessoas com o celular. Eles tentam uma vez. Duas. E disfarçam quando a vítima escapa. Celular guardado no bolso da calça faz volume e chama a atenção. A tática é sempre a mesma. Um pega e o outro empurra. Os ladrões agem como se quisessem ajudar. O rapaz de camiseta branca é maior que os ladrões. Mas perdeu o celular e nem viu quem levou o aparelho. Uma das mulheres da quadrilha é conhecida da justiça. Kelly Cristiane, do Santos Araújo, já cumpriu pena de quatro anos e seis meses por furto. Luiz Carlos da Silva também já foi preso por roubo e absolvido pela justiça. Das oito da manhã até as seis da tarde, o movimento de pessoas é enorme aqui no viaduto Santa Efigênia. Os golpistas e os ladrões passam boa parte desse tempo aqui também. Eles todos se conhecem e têm um sistema de vigilância próprio. São os olheiros, que ficam aqui no meio do viaduto e em cada uma das pontas. Quando algo pode dar errado, são eles que dão o alerta. Tem cabines da polícia nas duas pontas do viaduto. Uma placa diz que o lugar é vigiado, mas não vimos câmera por ali. De vez em quando, PMs passam caminhando e os ladrões desaparecem, mas voltam. Quando não tem celular, serve carteira mesmo. Elas vão do bolso da vítima para a mão do ladrão. Repare que a mão do bandido estava vazia. Ele dá o bote e, em seguida, a mão já segurava a carteira. Esse senhor, com a filha ao lado, acabou de ser assaltado. Longe deles, os ladrões dividem o dinheiro. Depois, um deles pega os cartões e esconde a carteira embaixo de uma caixa de papelão. O nosso produtor, William Santos, foi até lá e recuperou a carteira. O seu Sérgio, dono da carteira, mora longe, em Guarulhos. A gente veio aqui te entregar a carteira. O que tinha dentro dela, seu Sérgio? Tinha 280 reais. Meus documentos, eu tinha o RG, o CPF e os cartões de banco que foram tirados daqui, que não consta mais. Seu Sérgio tinha ido até o centro de São Paulo comprar um celular novo para a filha, que tinha sido assaltada na porta de casa. Celular é chamariz de bandido. 20% dos objetos roubados no estado de São Paulo este ano foram telefones celulares. A Polícia Militar declarou que faz policiamento ostensivo na região do viaduto e que de janeiro a agosto deste ano deteve 410 pessoas em flagrante na área.